Eu tenho 22 anos, eu sou estudante da Rural, no campus de Nova Iguaçu, sou do DCE. Eu sou estudante, eu estou com o Dilma. Eu estou com o Dilma porque não seria outro governo do nosso retrocesso que nós teríamos um campus universitário federal na cidade de Nova Iguaçu. Eu não precisei sair da Baixada Fluminense para conseguir estudar, fazer um ensino superior. Sou filha de motorista com empregada doméstica. Eu tenho muito orgulho do sistema de cotas para a rede pública, que é o governo PT, é o projeto do PT para esse país. E é só com a Dilma no governo, por mais que eu perguntei os nossos quatro anos, que vai continuar esse projeto. É só assim que os alunos vão conseguir entrar e permanecer na universidade. Porque é um passo muito importante que a gente está dando dentro desse país. Porque além de você colocar o jovem pobre, o jovem negro dentro da universidade, você consegue fazer com que eles permaneçam. Você tem políticas nesse sentido. Então, eu sou estudante, estou com o Dilma e é isso. Para a galera continuar...